Eu vou falar sobre a fumaça espiritual, que são três perguntas. Então, a fumaça espiritual existe em qualquer tempo, em qualquer lugar, onde tenha presença de anjos, demônios, espíritos, alma. Todos os lugares onde tem alma, anjos, demônios, espíritos, existe uma neblina chamada fumaça espiritual. Tem aí no nosso canal fumaça espiritual. Fumaça espiritual. Então, veja aí, você bota assim, fumaça espiritual, o Jói Lúcio de Assis, aí vai ter uma hora explicando. Direto ao assunto, essa fumaça espiritual é como se fosse uma lei. Ela aparece no Templo de Salomão, na inauguração do Templo de Salomão. Ela aparece em vários lugares. chamamos fumaça da quaresma porque o período onde mais essa fumaça apareceu é na quaresma. Ela chega, ela tem vários tipos. Ela tem densa, ela tem leve e ela tem muito forte. Entendeu? Então, a fumaça espiritual também apareceu no Egito porque a quaresma é o período que as pessoas saíram do Egito. Lembra-se que a Páscoa é a saída do Egito. Então, houve essa fumaça. A fumaça acontece muito em vale, acontece muito em lugares onde tem anjos e também onde tem demônios e onde tem alma. O que é que está entendendo? Senhor, 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 senhor. Tem alguma pergunta a fazer? Então, a fumaça espiritual tem base bíblica porque o templo se encheu de fumaça. Tem até um grande escritor chamado Erich Van Danik. O livro de Erich Van Danik, os livros que são vários, entre eles eram os deuses astronautas. Ele falava que essa fumaça era das naves, o que é totalmente contestado, porque as naves não são movidas a lenha. Entendendo? Então, é uma questão espiritual mesmo. É como se fosse uma lei, uma dimensão dentro de outra dimensão. Aparece na Bíblia, onde o poço, onde saem os gafanhotos, sai fumaça. Pode ser branca e pode ser escura. Depende de quem está lá. Aparece com o diabo, aparece com Deus. É uma neblina que aparece chamada fumaça ou neblina espiritual. Veja aí que eu falo isso há uns cinco anos, seis anos. Eu falo do cachorro que correu atrás de mim na moto. Eu estava com um cantor evangélico e o cachorro puxou quase 100 quilômetros. Eu vim na igreja, teve um amigo meu que foi na igreja e disse pastor, aqui está cheio de fumaça, tem alguma coisa queimando? Eu digo não. Eu já sabia. O mês que ela mais aparece é o mês da quaresma, março para abril. Foi o mês que Jesus Cristo nasceu. Cristo nasceu no mês de Nissan, abril. Abril para maio. Não, não tem cheiro. Não tem cheiro. Essa fumaça apareceu dentro do tempo de Salomão. Os espiritualistas sabem disso. Você escuta um filme, até aquele cara do gênio esfregou a garrafa e saiu uma fumaça de dentro da garrafa. E nessa fumaça surgiu um gênio, entendeu? Olha só. Então, essa fumaça está na Bíblia, aquele monte onde saíram os gafanhotos, saiu fumo. Fumo é fumaça. Agora, eu nunca vi com cheiro. Ela é encolou. É enxerou. Enxerou, é enxerou. Não tem cheiro. Ela se trata de uma fumaça espiritual. Isso acontece até com o sentimento. Rapaz, eu beijei fulano, saiu fumaça. A fumaça está ligada ao alto padrão energético. Agora, eu vou explicar para vocês por que sai fumaça. Porque quando se choca as dimensões, há um tipo de fumaça. É como se fosse um portal. Aí sai aquela fumaça. Entendeu? Então, essa fumaça aparece muito agora no mês de agosto, no mês de abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela aparece muito. Mas ela pode aparecer em qualquer parte, em qualquer lugar. Quem tem dor de visão ou quem não tem, vai ver como se fosse uma fumaça. Como se alguém estivesse tocando fogo em alguma coisa. Isso já vi muitas vezes dentro de casa. Na igreja eu vejo direto. Ao redor das pessoas eu vejo direto. Agora, o fato que mais... Em pré-pré-pré. O que, rapaz? Em pré-pré. Em pré-pré o quê? Impressionou? Foi uma vez que eu estava na igreja. Eu preguei em uma igreja tradicional aqui na minha região. Essa igreja está a 70 quilômetros da minha região. Então, eu fui com o Canto Evangelho, com a moto boa. Na época, eu tinha acabado de lançar. E ele foi com a motozinha zero. Então, o pastor, muito legal, o pastor dessa igreja. Ele já foi muito amigo meu. Desde o quartel do Exército. Serviu o quartel do Exército com a gente. Hoje é um dos principais pastores dessa igreja. Então, ele fez um banquete depois do culto. Eu preguei a palavra nesse culto lá. E depois do culto, a gente ficou conversando até uma hora da manhã. Quando chegou perto de uma hora da manhã, ele disse, já preparei o quarto para vocês dormirem. Quarto de hóspede. Aí eu disse, não, eu vou-me embora. Aí o cantor disse, não, nós vamos embora. A cidade é daqui a 70 quilômetros. A gente está com uma motozinha nova. No instante, a gente chega. Aí o pastor dessa igreja tradicional disse, não vai não. Porque costuma aparecer coisa no meio dessa estrada. Olha. Aí eu disse, é ladrão. Aí ele disse, não, também, mas tem coisa, tem alma. Então, ele sabe. Entendeu? Aí esse cantor disse, não, vamos embora. Aí a gente ficou na dúvida. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Eu digo, rapaz, vamos embora, que amanhã de manhã eu já tenho umas coisas para fazer. Eu já estou lá. Queria a gente levantar, tomar café, dar trabalho para o pastor para fazer café. Sabe, não, vamos embora. Uma hora da manhã, mais ou menos, uma e meia. Partindo para duas. A gente, tchau, pastor. Tchau, vá com Deus. É, meu querido pastor. Aí lá vai, Cidade das Águas, aqui na região. Ele dirigia a maior igreja da Cidade das Águas. E aí, cidade de Buqueirão, né? Buqueirão para Capina Grande, 65, 70. E aí, a gente vinha cantando. E o cara com uma... Motozinha zero, cheirando a novo. Naquela época era muito esquisito a estrada, mas bem asfaltada, né? É, e aí, quando chegou no meio da estrada, a gente já estava perto das três horas da madrugada, doizia alguma coisa, né? É, aí a gente viu uma fumaça que cobria toda a estrada, de um lado para outro. Lá tem uma serra chamada Serra do Catorité, que depois eu fui investigar essa serra, aparece um descovoador, gente desaparece lá, os índios desapareciam, apareciam em outro lugar. Os índios pulavam de cima da Serra do Catorité e caíam embaixo sem morrer. Então, é uma serra muito misteriosa. Aparentemente, olhando de longe, não é tão alta assim. Para você subir, você gasta quase um dia inteiro para subir. E ela tem mato alto. Então, você fica meio perdido, né? Então, ele... Bastão! Oi! Eu acho que tem um posto de gasolina que pegou fogo. Olha a fumaceira danada! Aí eu fiz... Não, não tem cheiro de combustível, não. E aí? Eu digo... A gente vai voltar para acordar o pastor? A gente já está mais da metade do caminho? Vamos... Vamos... Vamos entrar na fumaça. Eita! Aquela fumaçona, ninguém via nada, velho. Era fumaça dimensional. Coloca aí, fumaça dimensional. Se você quiser mais informações, você coloca assim, fumaça espiritual ou fumaça multidimensional, Joiço de Assis. Essa fumaça é multidimensional. Por quê? Abrir uma dimensão dentro de outra. Aí há a fumaça. Joiço de Assis explica, tá? É, é. E sou o primeiro a explicar. Pode olhar aí nas datas do YouTube. Quando você assistir um vídeo de sonho, alguma coisa, olha a data para você ver. Quem foi que falou primeiro, né? É, então, é... Ele disse, é, tá bom, bora? Eu digo, bora. Ele disse, rapaz, tem um posto de gasolina que está pegando fogo. Eu digo, não tem, velho. É porque saiam os brilhos de dentro, como fossem explosões. Mas não fazia barulho. Aquela fumaça acendia, velho. Né? É a Serra do Caturité, entre Boqueirão e Campina Grande, é uma das serras mais místicas. Tem duas serras no estado da Paraíba, que é três, né? A Serra do Caturité, a Serra da Catingueira e a Serra de Teixeira, que os carros andam para trás. Né? Então, são três serras muito misteriosas. Eu estive nas três. Agora, a da Catingueira, eu não subi com medo. O pessoal desaparece em cima. O fazendeiro desaparece. Aí, aquela fumaça, como se fosse uma neblina. Não estava frio. Onde a gente tinha, não tinha fumaça nenhuma, mas tinha como se fosse um cordão de fumaça na frente. Chamado. Anote aí, por favor. Fumaça multidimensional. A Dinura já anotou, tá vendo? Fumaça é quando se abre um portal dentro de outro portal. É, é um portal. Pode ser planetário, pode ser do passado para o presente, do presente para o futuro, da Baixa da Égua para a Baixa da Égua. Né? É, eu digo, bora? Aí eles, bora. Vai devagarzinho. Vam, vam. Bora. E dentro da fumaça, véi. Acendia, meu irmão. Acendia. E eu comecei a notar que aquela fumaça, não. Era uma fumaça dimensional. Mas era tanta fumaça. Aí eu tirei o capacete novamente, aí fiquei sem o capacete. Isso não é, não tem cheiro de nada, véi. Aí ele, tem mesmo não. Então, se fosse alguma coisa queimando, tinha cheiro de mato, tinha cheiro de gasolina. Aí a gente olhou, a fumaça saía da Serra do Caturité e entrava na outra serra. E no meio tinha estrada. Não era pouca coisa não, gente. Era muita coisa. E os brilhos, bzzz, bzzz, bzzz. Como fossem relâmpagos dentro da... Ui, arrepiei o cabelo, eu disse, é um vácuo. Foi. Diante de Deus. Eu digo, vai, vai. Amente a velocidade. É porque estava tão densa, que a gente só viu o brilho da estrada. A gente não conseguia ver nenhum lado direito, nenhum lado esquerdo, nem de trás, nem de frente. Não conseguia. E não foi rápido. E a gente foi entrando dentro da fumaça. Mas, rapaz, que perigo, né? A gente podia ter saído na baixa da égua, né? Ter sumido, viu, véi? Ter sumido. E de repente, meu irmão, quando eu olhei para trás, um cachorro. Um cachorro de pitbull enorme. Aí eu disse, corre, véi! Aí ele... E o cachorro... Corre, pô! Corre, meu irmão, corre! Aí ele disse, esse cachorro está correndo 100 quilômetros. A gente ficou com 100 quilômetros no meio da fumaça. 100 quilômetros. Que cachorro da moléstia dos cachorros é esse? Esse cachorro é multidimensional. Devia ser um espírito, um anjo, alguma coisa, um demônio. Né? Olha! É! Esse negócio, fumaça e neblina, é sinistro. Sim, não entre, tá? Por favor, eu entrei. Naquele negócio, na casa de Ferreira, espeto de pau. Não era para ter entrado, era para você ter esperado. E logo o quê? Perto das três horas da madrugada, véi? Olha! Corre! Corre, cantor! Corre, meu irmão, eu estou dando tudo que a moto está dando, véi. E eu estou com medo que a gente não está vendo nada. Se tiver um carro parado na frente, a gente entra embaixo. E aí, e o cachorro quase pegando na minha calça, né? É. Meu Deus, que cachorro para correr que só molesta? Jesus! Ah! E eu com medo de ter um caminhão parado, uma vaca, a gente batia. A gente não estava vendo não, a gente estava vendo só a listinha da estrada. Ela fez um, 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 um. E eu, corre, meu irmão! Corre, vem que eu estou todo cagado! É. E aí, de repente, do jeito que a fumaça começou, terminou. Eu fiz... E o cachorro não saiu da fumaça. Não saiu de dentro da fumaça. Aí ele, bom, parou lá na frente. Blá, 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 blá. A gente ficou tudo olhando para trás. Aí ele disse, eu vi o cachorro preto. Eu disse, como é que tu viu que tu não olhou para trás? Ele disse, eu vi. Mas era assim, na cabeça dele. Mas o cachorro preto pegou na minha calça. E eu com medo dele morder minha perna. Eu acho que era apenas um espírito querendo que a gente saísse dali rápido. Entendeu? Ele, se ele quisesse fazer mal, ele tinha feito. Entendeu? Você acha que se um anjo ou qualquer espírito que pudesse fazer o mal ali não tinha feito? Eu acho que ele usou esse cachorro aí para a gente acelerar e não ficar no meio da fumaça há muito tempo. Então, ai, ai. A gente saiu do outro lado. Aí paramos a moto, ficamos olhando. Aí ele disse, olha, olha. A fumaça vem lá de cima do monte. Sim. E sabe qual era o outro? É que a fumaça era contra o vento. A fumaça não vai contra o vento. A fumaça que vim no altar era espiritual. Falei com o pastor e ele disse que é assim que eu sou, perto do poder de Deus. Sim. A fumaça, ela acompanha no monte, lá no monte Oreb, a sarsardia, fogo e fumaça. Mas não se queimava. É um portal multidimensional, né? E aí ele olhou e disse, olha, a fumaça, em vez de ir para lá, para o oeste, ela está vindo para o leste. Que fumaça é essa? Corre ao contrário, é? Eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Vamos embora. Vamos embora, tá? Eu acho que esse cachorro não queria fazer o mal a gente. Eu acho que esse cachorro queria que a gente passasse logo, que tinha alguma movimentação ali e poderíamos ser... E nesse mesmo monte, 20 anos antes de eu ver essa fumaça com esse cantor, eu vi um charuto. É um charuto lá de Cuba, é? Não, é uma nave de extraterrestre coletiva. Esse charuto, ele devia ter em torno de 500 metros de comprimento, era enorme. Eu vi, gente, eu vi. Se você acreditar, acreditou. Se você não acreditar, passa bem. Né? É, então, é um charutão que ele levou um relâmpago e ficou... E ali na história, os colonizadores, Teodosio de Oliveira Ledo, Antônio de Oliveira Ledo, roubaram a filha do cacique e o cacique foi lá e pegou a filha de volta. E eles foram atrás do cacique, o cacique subiu nesse monte e pulou lá de cima, porque lá em cima tem uma pedra. É mais ou menos uma queda de 300 metros e ele não morreu, tá? É. O perigo não está na fumaça. A fumaça pode aparecer ao redor de uma pessoa, ao redor do altar, pode aparecer no seu quarto, na sua cozinha. Essa semana, no culto online, quando terminou o culto online, aí o irmão que estava lá, ele disse, pastor, aqui está cheio de fumaça. E a gente foi olhar se tinha alguma coisa queimando. Eu digo, não. Aí ele disse, é fumaça espiritual. É. Então a questão é, nessa fumaça, o perigo não é ela. O perigo é o que tem dentro dela. É uma neblina. Não tem cheiro, tá? Se houver alguma com cheiro, eu desconheço. Tudo é possível, né? Nesse mundo de Deus, mas eu desconheço alguma neblina com cheiro, né? Então, Erich Vandannick, ele escreveu os livros famosos Eram os Deuses Astronautas. Esses livros eram proibidos porque eles achavam que esses livros iam acabar com o cristianismo. Não acaba não, gente. Deus é o Deus dos mundos. Se aparecer um extraterrestre aqui conversar comigo, embora que a tua namorada creia extraterrestre, mas isso não vai diminuir Deus em nada. Você acha que Deus é só a gente, Chiquinho, dentro da mata, olhando a revista? Deus é muito maior. Existem muitos mundos. Nós é que estamos num planeta prisão. Não que a Terra seja uma prisão, mas é porque ele se tornou. Nós ficamos presos à Terra, segundo o livro de Gênesis. Pela Terra fosse aprisionado ou tomado. No original tem aprisionado. A fumaça seria para esconder a entidade? Não. A fumaça é quando estoura uma dimensão da outra dimensão. Entendeu? É como o gelo na água ou o gelo no fogo. Quando uma dimensão se estoura em outra dimensão, aí há fumaça. Seja do bem, seja do mal. O perigo da fumaça não é a fumaça. O perigo é o que está dentro dela. Entendeu? Pode ser do bem e pode ser do mal. Se for do mal, você já se lascou. Tem até um filme que mostra uma fumaça cobrindo a cidade e uns seres matando as pessoas. Você está entendendo? Então, esse ser... Como é o nome desse filme, gente? É uma fumaça que cobra uma cidade e, de repente, na fumaça, eles se escondem dentro de um aeroporto e as pessoas que saem fora da fumaça, elas desaparecem, elas morrem. Existe uma coisa dentro da fumaça. Então, seria um ser passando de uma dimensão para outra, sim. Seria. Por isso que acontece muito no mês de março para abril e maio. Porque existem portais multidimensionais. Aquele texto da Bíblia que diz assim, abram os portais e que entra o rei da glória. Quem é o rei da glória? Os portais... Cristo veio em um dos seus portais. Cristo nasceu no mês de Nissan. E eu provo para vocês. Tem um vídeo aí. Cristo nasceu no mês de Nissan. Joilson, dia 6. É. O Nevoeiro é o nome do filme. Sim! É. Eu acho que é o Nevoeiro mesmo. O filme se chama O Nevoeiro. Então, você sabe que isso já é de conhecimento de muita gente. Então, o livro de Eric Van Andeck dizia que os extraterrestres faziam muita fumaça porque as naves dele faziam muita fumaça. Então, era a nave de lenha. Era a lenha. Eu respeito o Eric Van Andeck. Mas, assim, ele entrou muito por uma área como se Deus fosse um extraterrestre. Deus não é um extraterrestre. Mas existe extraterrestre. Os anjos são extraterrestres. Então, assim, isso não tira o brilho de Deus. Foram os extraterrestres que fizeram as pirâmides. Foram os extraterrestres que fizeram não sei o que lá. Isso não tira. Quando um grande amigo meu, chamado Cabo Cordeiro, que foi um grande amigo meu, um grande ajudador, muito obrigado, Cabo. Eu não sei se ele está vivo ainda ou não, mas foi ele o responsável para eu entrar no quartel do Exército. Eu nunca agradecia este homem, o que ele fez por mim. O Cabo Cordeiro foi quem me emprestou. Eu vi uns livros na mão dele e disse que livros são esses. Ele falou que são livros de Eric Van Andeck. Porque parece que ele é holandês, né? Ele fala sobre o quê? Não, ele prova que Deus é um extraterrestre. Eu digo, eu posso ler esse livro? Então, eu passei um ano inteiro lendo um livro. Bem, as provas que ele mostra não é que Deus seja extraterrestre. Porque até ele desistiu da religião, não sei o que lá, tal. Não. Os anjos são extraterrestres, todos eles. Lúcifer é extraterrestre. O diabo é extraterrestre. Mas Deus é o Deus de todos os mundos. Entendeu? Então, para mim, nem cheirou, nem fedeu. Embora que ele dá aquele clima de descoberta do incrível, né? Ele foi um dos maiores escritores do mundo. Aí quem era ateu disse, está vendo? Aí Deus é um extraterrestre. Está vendo aqui? Olha, olha. Eu não creio em Deus, não, porque ele é um extraterrestre e tal. Tem países inteiros que acreditam que Jeová é um extraterrestre. Que as naves... Aí eles usavam essa questão da fumaça. A fumaça é apenas quando há um rompimento de dimensão, tá? Porque todas as aparições de deus, de anjos, estão ligadas à fumaça, a brilhos e a luzes. Entendeu? Eram os deuses astronautas. É o livro de Erick Van Danik. Ele nos dá bastante conceitos porque ele prova que pirâmides, não sei o que lá, não foi feito por seres humanos. A gente não tinha essa tecnologia. Mas ele foi feito pelos extraterrestres. É claro, Enoch usou os extraterrestres. Enoch era amigo de anjo. Veja aí, Gênesis 6, Gênesis 5, eu explico direitinho do fundo histórico, fundo teológico. Então, a questão da fumaça multidimensional ou fumaça espiritual, não tem o que se assustar. Porque ela aparece quando tem uma fusão de dimensões. E essa fusão de dimensões acontece muito na quaresma. Por isso que a pessoa também diz fumaça da quaresma. Aparece no altar, aparece na missa, aparece no padre, aparece no pastor. Entendeu? É. Tem até um hino que fala, na sua fumaça de glória me esconderei. É. Extraterrestres não existem. Existem. Os anjos são extraterrestres. Os demônios são extraterrestres. E eu provo que existem sim. E, para mim, não muda nada. Ao contrário, aumenta. Deus não é um Deus de um mundinho, velho. Que uma barata voa e você não voa. O cara vive menos de 100 anos. Está entendendo? É. Mas o mundo, o nosso mundo é muito caído, velho. Mas é muito caído mesmo. Tem outras coisas muito maiores. Então, a questão dos extraterrestres é que, para mim, os anjos... Miguel mesmo. Miguel não é da Terra. Miguel é um extraterrestre. Miguel, Gabriel, Salatiel. São todos extraterrestres. Lúcifer é extraterrestre. Por quê? Porque eles não são da Terra. Eles não foram feitos aqui, no Alasca, nem na Amazônia. Eles foram feitos em outras dimensões, em outros planetas, em outros lugares. Que a gente nem sabe disso. Então, você dá uma olhadinha assim. Extraterrestres, Jói Ússeo de Assis. Aí você vai dar uma analisada. Será que existe mesmo? Aí lá vai ter um estudo de três horas, mostrando na Bíblia. Você vai mudar seus conceitos. Tudo que vive fora da Terra é extraterrestre. É isso, sim. E eles foram feitos de sol, foram feitos de estrelas. Mas esses anjos não foram feitos com as mesmas coisas que a gente foi feito. Eu acredito que existem muitos mundos e muitas dimensões. Muitos buracos de minhoca. E os buracos de minhoca não foi Einstein que inventou. Os buracos de minhoca foram os alemães que inventaram. Eles descobriram, usaram e viajaram. É. Então, está bem explicado sobre fumaça multidimensional? É só você colocar fumaça espiritual, Jói Ússeo de Assis, ou fumaça multidimensional. Vai aparecer uns oito vídeos explicando tudo direitinho. Gostou do assunto? Então, dá seu like, se inscreva no nosso canal. E é só colocar fumaça multidimensional, Jói Ússeo de Assis. Estamos ao vivo, tá?